Ele acordou Ele conhece dez pessoas na vida real Conhece outros mil, mas na rede social Quando ele fala a sua ordem, grita sim Como é que ele pode estar errado assim? Meu amigo, essa é a canção Do cara motivado sem noção Ele se informa em vídeos do YouTube toda noite De profissão ele escolheu ser coach E apesar da própria vida ser um caco Tem gente que ainda paga para ele dar pitaco E quando ele sai na rua para mudar o país Só mais um sem noção Acreditando no que diz Igual a ele a gente acha mais de cem Igual a ele você pode ser também Música Música Se algo dá errado então a culpa é da China E quando morre um pobre ele chama de vagina Toda essa energia mais um pensamento estreito Porque seu coração fica do lado direito Meu amigo, essa é a canção Do cara motivado sem noção Essa é a canção Do cara motivado sem noção Essa é a canção Do cara motivado sem noção Música 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 Música